O terceiro pilar é a restituição fisiológica. Então, o nosso corpo tem um metabolismo, a gente, nós, às vezes, chama isso de agno. Esse metabolismo, ele gera resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. A gente chama isso de excretas, malas, etc. E depois disso, esse corpo, esse sistema, ele precisa ser botado na garagem para ser feito a manutenção para no dia seguinte ele poder andar na rua de novo. E isso, na maior parte das vezes, vai significar sono. Só que esse sono que a gente está falando é aquele que quando você acorda, você se sente regenerado, rejuvenescido, de bom humor, sem ruga, etc. Então, esse processo, sem ruga, sem ruga, sem ruga, eu falei sem ruga, sem ruga, sem ruga. Então, esse sono que a gente está falando, no aio-verda, ele é dormido com as galinhas e acordado com o galo. Se você quiser, você faz um exercício. Ele é muito simples e barato. Que é, o sol se pôs, você não acende nenhuma luz na tua casa, acima da linha do teu peito, ou seja, no teto. Você acende só abajur para não ficar dando canelada na vida. E você procura ficar escutando música, manta, tocando violão, escrevendo alguma coisa no caderno. Deixar na meia-luz e evitar que ela fique acima da linha do seu tórax, no sentido de que sejam abajuros. É porque o nosso cérebro, quando ele olha para a luz, ele entende que tem sol. Então, uma vez por semana, você entra na sua cabana do escoteiro, aio-verda, que é assim. Uma vez por semana. Você se dá esse direito. Te juro que você não vai soltar, fica tranquilo. Uma vez por semana, o sol está começando a se pôr, você já vai desligando o celular, etc. Vai acendendo vela, vai acendendo abajur de canto e tal. E aí você pega música para escutar, você pega palestra. Eu acho que é impossível, mas ele está falando primeiro uma vez na semana. Ele está falando todo dia. Para a gente ir aos poucos, progressivamente. Essa experiência vai fazer você perceber o que significa acordar rejuvenescido. Tá. Ok? Então, na perspectiva do aio-verda, se você dormiu oito horas e acordou um trapo, aquilo não foi restituição fisiológica, foi tempo perdido. Sim. Ok? Então, a ideia do aio-verda é que a gente dormindo profundo, é a água do cobre-vindo. A gente dormindo profundo é dormindo com as galinhas, no sentido de que você, uma hora e meia, duas horas depois que o sol se pôs, se você não tiver luz ao seu redor, você vai ter sono e você vai dormir. Esse primeiro bonde do sono, ele é toda a química do corpo para te restituir e estar sendo bombardeado no teu sistema naquele momento. Depois ela vai perdendo e fez. Depois ela... E mesmo que você durma oito horas, mesmo que você durma oito horas de dez às seis, na perspectiva do aio-verda, se você dormiu no início do período da noite, é a hora onde a natureza está te dando um prêmio bônus de ficar sem ruga. Ok, dona Rebeca? Ô, Morã, fala para ela. Ô, Rebeca, eu estou indo dormir agora porque eu quero ficar sem ruga. Ah, eu também quero, então eu vou contigo. Então, durante... Só um segundo. Durante essa cabana do aio-verda escoteiro, a regra é, você não sabe que horas você dormiu, nem que horas você acordou. Tá provável que você vá acordar no meio da madrugada. E se você acordar no meio da madrugada, você vai e faz um chá, pega um livro, toca um violão, faz um poema, faz qualquer coisa, de forma em que você tenha uma madrugada iógica. No sentido de ficar entrando em contato com o teu sistema mental, o como que estão as suas neuroses, etc. E tal, para você poder ter tempo de fazer uma faxina na sua mente e nas suas emoções. Por isso que o Yoga recomenda você acordar naquele tal do Brahma Mungurta, etc. Porque nesse horário, o nosso sistema mental está desfragmentando todo o atalho de intoxicação emocional e está falando, isso daqui está acumulado, isso daqui está ruim, isso daqui não sei o quê. E se você nesse momento está acordado, todo esse processo de limpeza da mente acontece de uma forma que quando o dia nasce, você está com a pauta da mente anterior apagada. Que nem quando você passa no teu computador aquele software que é para tirar aquelas tralhas que no geral se apagam a lixeira e ficam uns restos, etc. Esse processo de limpeza emocional na madrugada ajuda muito você a ter mais clareza mental e espiritual. Por isso que todas as práticas espirituais, não importa se é religião ou não, quase todas elas vão falar para você o seguinte, quem cedo madruga, Deus ajuda. Se isso vai ser escrito em aramaico, latim ou sânscrito, existe um aspecto importante na mente humana que é acordar cedo, ajuda a gente a ter clareza mental. Tchau!